Vento solar e estrelas do mar, a terra azul dá todo o seu vestido Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo Se eu cantar não chore não, é só poesia Eu só preciso ter você por mais um dia Ainda gosto de dançar com o dia, como vai você?